Vídeo produzido para o G.E.A. Grupo do Estudo Aprendizagem do Campo e a Comissão de Currículos do Município de Ubaíra. Em 22 de julho de 1970 nasceu Antônio Santos Souza. Filho de pequeno agricultor, de uma família de sete filhos. Iniciou sua carreira estudantil a 07 anos de idade em escola multisseriada de campo. Como naquela época não existia transporte escolar na zona rural, no ano de 1988 ao completar 18 anos de idade, seu pai comprou uma moto para seu deslocamento de casa ao Colégio Municipal de Ubaíra. Durante seus primeiros anos de estudos no referido colégio era o aluno mais velho e mais esforçado da turma, número em notas o que contribuiu para o sucesso de sua carreira profissional. Iniciou sua carreira no serviço público em 1989 como auxiliar de ensino lecionando em classe multisseriada na Escola São Roque na localidade da Palmeira. Sua primeira formação acadêmica foi em 1994, com a conclusão do antigo curso de magistério segundo grau, no Colégio Municipal de Ubaíra. Em 1995 foi aprovado em concurso público para o cargo de atendente de enfermagem, trabalhou no laboratório do Hospital de Ubaíra durante 05 anos. No ano de 2007 concluiu o curso técnico em contabilidade no Colégio Municipal de Ubaíra. Em 1999 fez a seleção para o curso técnico em informática na antiga Escola Agrotécnica de Santo Inês, foi aprovado e posteriormente concluiu o referido curso. Em julho de 2004 foi aprovado no concurso público na Escola Agrotécnica Federal de Santo Inês atual UIF Baiano, Campus Santo Inês, para o cargo de técnico em informática onde trabalha até os dias atuais. Por volta do ano 2005 concluiu o curso de atendente de enfermagem pela Escola Teixeira de Freitas. No período de 2004 a 2008 cursou e concluiu a tão sonhada graduação em matemática, um ano depois a especialização no ensino da matemática. E o sonho de estudar não parou por aí, em 2014, realizou o grande sonho de sua vida, com a conclusão do mestrado pela Universidade Federal da Bahia UFBA. Hoje, com 32 anos de serviço público, casado, pai de um filho, amante do ciclismo, além de exercer suas atividades do cargo que ocupa, nunca esqueceu das suas origens. Quando tem alguma folga vai à zona rural na propriedade de seu pai cuidar da lavoura, plantar e colher frutas, verduras e hortaliças. Mensagem de motivação A escola não é apenas o lugar onde aprendemos letras e números. A escola é o lugar onde podemos compartilhar experiências, e viver momentos únicos que recordaremos para o resto da vida. Se encarar as aulas com grande motivação, a aprendizagem fará de você uma pessoa mais preparada para os desafios que surgirão no seu caminho. Por isso não deixe de aproveitar esta oportunidade. Música 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 O que é isso?